Eu aceito Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só neste processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, puxo o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento Começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Que não me deixe só neste processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou vaso, rezoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos Sou vaso, me presta Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou